Salve galera, no último vídeo que eu postei do ZacClient, vocês pediram demais pra me mostrar essa versão pra vocês Com o installer do ZacClient e com o seu launcher próprio E também com a novidade, onde você consegue jogar no Hypixel, com qualquer nick, etc Com uma conta, digamos assim, alternativa, porque ela não vai ser sua Mas você vai conseguir utilizar ela dentro do meu client Lembrando que essa alternativa não vai ser diretamente da Mojang Porque a Mojang acabou deletando todas as contas do site deles, né, e tudo mais, né, rapaziada Agora é só a Microsoft, por isso que teve a migração E simplesmente, rapaziada, o que a gente tá fazendo é o seguinte, mano A gente tá pegando e literalmente pegando contas da Microsoft mesmo e colocando no nosso client E você vai conseguir, lembrando que é tudo criptografado, então você não vai conseguir acesso da conta nem nada A conta não vai ser sua, por isso que eu falo alternativa Mas é uma conta for acesso, tá ligado? Mas você vai conseguir utilizar ela normalmente no client e tudo mais, no sistema novo Vou tá mostrando pra vocês no vídeo de hoje aí, tudo bonitinho Pra vocês verem como que a gente fez e como que funciona tudo mais, beleza, rapaziada? Que vai ser bem legal E galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que é esse download e tudo mais, né, rapaziada? Muita gente quer saber como que funciona a tal do download, né, do Zaki Client Que agora tem installer, né? Pra quem não sabe o que é installer é quando você... Sabe aquele aplicativo que você baixa e decidir dar next next install? Então, esse é o installer de um aplicativo E tem um installer agora meu client e também ele tem um launcher próprio Eu vim mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje completamente aqui Que vocês me pediram bastante E esse sistema também que é um sistema bem interessante Somente do Zaki Client, né, pra quem não tá ligado Muita gente, mano, não tá ligado o que a gente já fez, né? Mas no Zaki Client também ele pode ser... Ele é possível utilizar uma versão no Minecraft mesmo E utilizar o próprio launcher oficial do Minecraft original Mesmo você não tendo uma conta original, apenas uma conta na Microsoft Você consegue utilizar o Minecraft e jogar em multiplayer e tudo mais E eu mostrei isso em um vídeo aqui do canal e vocês curtiram bastante E também eu citei que ele tem a versão do launcher e tal E vocês pediram bastante pra me trazer o vídeo Então nada mais justo do que você macetar o seu like E a gente atingir aqui os 500 likes Em menos de 24 horas Eu vou tá fazendo a boa pra vocês aqui De liberar uma beta do client Sim, 500 likes que eu sei que é uma beta muito difícil pra vocês Então fortalece nós aí Faz a boa pra nós, né, rapaziada Deixando aquele like, se inscrevendo no canal Enfim, fortalecendo a gente em si mesmo Vai ajudar pra caramba aqui o nosso canal Fechou, rapaziadinha? Então, mano, o que tá chegando agora aqui no canal também Não é novo, é inscrito E se inscreva aí no canal e tudo mais, né? É, pra tá fortalecendo, né, rapaziada A gente posta vídeo todos os dias aqui no canal Então nada mais justo que você se inscrever E pra quem for inscrito novo Só pedir tua regedite lá no Discord Todo inscrito tem direito a uma regeditezinha, né? Tem que entrar no Discord do suporte Que você pode tá acessando o link do site host Da exclamação suporte E você pode tá pegando uma regeditezinha Caraca, eu sou analfabeto Mas enfim, rapaziada Não tem muito o que eu ficar enrolando vocês aqui Eu vou tá mostrando essa versão do zackline Que tá muito insana Eu comecei aqui com o semipack Pra fazer um suspensezinho, né, rapaziada? Eu fiz um vídeo do semipack também Que vocês me pediam bastante, né, galera? Então eu acabei fazendo aqui O vídeo do semipack pra vocês Mas enfim, hoje é vídeo do zackline Então bora lá pro vídeo 2022, ano de Minecon Eu acredito que todos vão receber uma capa Por falar em Minecon Você utilizando o código secreto Minecon No site roxo Você concorre ao mouse gamer E além, é claro, de ganhar um bônus de points Ou seja, você já começa ganhando E se você quer ganhar essa capa Obviamente você precisa de Minecraft original Então se você quer um Minecraft original Acesse o link da descrição E comece a deixar as lives abertas Pra você ganhar pontos E acabar trocando em Minecraft Capa do Minecraft Mouse Gamer E até mesmo um PC Game Link do site E do formulário Pra você participar do sorteio do mouse Na descrição Sabe, sabe, rapaziada? Como vocês viram Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês A nova versão do zackline Então se você é novo aqui no canal Já vai deixando seu like A gente vai disponibilizar com 200 likes Esse client pra vocês Essa nova versão Enquanto isso eu vou deixar antiga aí na descrição E outra coisa também Se caso pegar mais de 500 likes A gente vai desenvolver um novo negócio Pra vocês aqui no zackline Muito insano Pra quem não sabe, rapaziada O zackline já consta Também aí com optimização no ping E do FPS também E eu já vou estar mostrando pra vocês Não vou ficar me falando muito Já vou mostrar pra vocês Esse client também Ele tem cosméticos free, galera E agora mais que nunca Tem todas as capas Desde as capas da Minecon Todas as capas do Minecraft Capa de anime Capa do lunar Capa de tudo que tem tipo de coisa, cara Então é o melhor cliente Com todos os cosméticos aí Pra vocês estarem ativando De conta também com o RGB mode Que eu vou mostrar pra vocês também Conta aí com a optimização do FPS E o ping Que eu já falei também Que é um sistema próprio Do zackline Não existe mais Em nenhum outro cliente, tá ligado? Só aqui no zackline É como se fosse uma tweaker Dentro de um cliente Eu vou estar mostrando pra vocês Eu estou no mundo normal aqui, rapaziada Porque eu quero ir direto ao ponto Eu não quero ficar enrolando muito vocês, tá? Então a gente vai estar mostrando aqui Já direto Fechou o menu de mods e tal Aqui, galera Como você pode ver Tem aqui a opção zackline Você pode estar acessando tanto por aqui Tanto pelo LShift embaixo do Enter E ele vai estar abrindo esse menu de mods Galera, vocês sabem Que a única coisa que falta Pra o zackline ficar perfeitamente É essa parte de mods aqui Ser melhorada, tá? Essa parte já está quase ficando pronta, né? Em si Todos os mods já foram colocados Até o TNT Timer tem aqui Tem o FPS Mode Que você pode estar colocando Perspective Tem tudo Até tipo de mod Então, tipo Já tem aqui todos os mods Que você precisa Porém, essa aba aqui A gente vai melhorar muito ainda Nesse quesito Falta muita coisa pra gente mexer Ok? Mas antes da gente mexer com os mods Eu quero mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui de conexão, ó Ping Tweakers Net Congestion É tipo Congestion Não sei falar, mano Pelo amor de Deus Mas, enfim Pra melhorar a internet E CPU Optimization Rapaziada Se liga o tanto de FPS Que eu tô rodando aqui Em um mundo normal, tá ligado? Com a render distância No máximo, praticamente, né? O 22+, Deixa eu diminuir aqui Pra ver se aumenta o FPS, ó 500 FPS Cara, tem que entrar Uma partida de Bad Horse Vou entrar até o final do vídeo Pra mostrar pra vocês, né? Porque o mundo normal Ele cai em FPS mesmo Mas, mano Ele melhora demais, né? Eu tenho que desativar depois E ativar de novo Pra mostrar pra vocês Em uma partida, né? Então isso é algo exclusivo Dos iClient Aqui tem os cosméticos Mas antes da gente mostrar Os cosméticos pra vocês Eu queria mostrar aqui Essa parte que é nova Onde você pode estar escolhendo aqui Se você vai querer O Steve ou a Alexa É Alexa? Mano, não sei, velho O nome dela Mas, enfim Aqui você pode estar alterando Também a skin que você quer Como você pode dizer Eu tô com o Steveão aqui Cabuloso E eu posso estar escolhendo aqui Esse menu vai ser melhorado Tá em fase de beta Colocamos aqui nessa versão Só pra ver se vai funcionar perfeitamente Pelo que tá vendo Tá funcionando, né? Tudo isso vai ser alterado, né? Rapaziada Essa parte visual vai ser tudo alterado Vai ficar tudo bonitinho É uma coisa que tá pecando Ainda no iClient Mas vocês ignorem isso por enquanto Utilizem ele mesmo assim E principalmente pra você Que quer usar o launcher Do Minecraft original E não tem Minecraft original Utiliza o iClient Que dá pra colocar o nick que você quiser Tem aqui o MLG Helper também Que ele te ajuda, né? E etc Tem aqui isso aqui Eu já mostrei pra vocês Aqui é a parte de você mexer nos mods E agora a gente vai pro Aqui o Chroma, né? Você pode estar colocando O Chroma Mode, né? Velho, bonitinho E agora a gente vai pra parte Dos cosméticos, né? Que são esses aqui Vamos primeiro nas capas, mano Aqui tem todos os tipos de capas Que você imaginar, né? Tem o Lunar Galaxy Tem aqui capa de anime Aqui a Vanilla Cape A Lunar Gold Tem essa capa animada A capa minha, né? Lá do Bad Lion, né? Que é a capa do Bad Lion Pra quem não tá ligado Usar o Cape do Bad Lion King Cape Essa capa aqui Ela é diferenciada Ela tem aqui a ondulação Tem aqui a capa do portal do Nerd Da migração Do Labemod Tem essa aqui também que é animada Tem aqui a Virus Chroma Temos essa aqui Virus Red Temos aqui essa aqui Hacker Cape Tem aqui a Lunar Red E essa aqui, ó Você pode estar removendo Você pode dar do ano E voltar aqui pra menu principal Aqui tem as outras capas também Que são da Minecon Todos os tipos de capas da Minecon Todos os anos Inclusive a BRD Tem essa capa aqui também E a capa do Optifine, né? A White Black A Standard Que é normal A Yellow E a Blue Então você pode estar colocando A capa do Optifine Temos as Asas também Que você pode estar escolhendo Se você vai querer uma Rainbow Aqui você pode estar colocando Algumas coisas em volta da tua cabeça, né? Chapéu, digamos assim, né? Aqui tem os Pets, né? Você pode estar colocando aqui Eu esqueci o nome desse Pet, mano Se alguém lembrar Deixa nos comentários Blaze Pet Tá escrito aqui É só ler, né? O seu burro E, mano Não demais é isso, né? Uma capa mais da hora é essa aqui Não tem como, né, rapaziada? Fica bonitinho aqui Funciona perfeitamente Essa capa aqui, velho E é uma capa muito bonita mesmo Olha só, cara Que capa bonita Essa Zaki Cape, né, velho? Muito da hora mesmo, né? E como você pode dizer Eu tô usando skin Mesmo no Mine Pirata, né, rapaziada? Então, como a gente sabe Que muita gente vai usar O launcher oficial do Minecorp Apenas ter uma conta da Microsoft Colocar o nick Então a gente colocou Essa parte de skins aí também, ok? Cara, tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Só tá no começo, né, velho? Então, vamos lá Em relação aos mods aqui, galera Temos vários mods Temos a marca da água Isso aqui, como a gente tá fazendo o visual Tá terminando o visual ainda Tá quase pronto esse menu e tal Mas ele vai vir um Zaki Client Escrito bonitinho E sabe quando você abre o client Que o menu e tal Vai ficar o Zaki Client aqui E você pode desativar Se você não quiser Não quer que apareça o nome do client Aí você vai poder desativar Aqui na aba de mods, entendeu? Então vai ser bem interessante isso também Aqui o CPS Mode, né, rapaziada? Temos aqui o ZF Pass Mode Temos aqui o Ping Mode Temos aqui o Key Strokes, né? Que você pode estar configurando também como Chroma Temos aqui o Armor Status Temos aqui o Mod XYZ Tem o Togus Sprint O Target Hub O Status Effects Tem aqui o BPS Display, né? Isso aqui eu não sei o que é, velho BPS O que é BPS, mano? Acho que é a velocidade que você tá andando Tá ligado? Acho que a velocidade que você tá andando Esse pau, ó Pega a visão É a velocidade que você tá andando, ó Quando você vira assim Caraca, eu tinha pegado 4 Deixa eu ver Ah, quando pula pega 5, ó Entendi Mano, não sei o que é isso aqui Se alguém souber, deixa nos comentários O Bridge, né? Tem aqui Tem aqui o Block Overlay também, né, rapaziada? O Block Overlay em Chroma aí Daquele jeito que vocês gostam Vocês pedem demais aqui no canal, né, velho? Vai falar que não Olha que bonitinho O Hit Color Tem aqui as animações de 1.7 Tem aqui o Item Model No caso, quando você dropa um item Olha lá como é que ele fica, ó Tá vendo aqui no meu braço aqui também? Desse jeito aqui, bonitinho Tá vendo? É diferenciado, digamos assim, né, rapaziada? Então, pra você que gosta de tirar PvP assim Mano, é com você, né, mano? A espada fica pequenininha E dá pra ver ela inteira, né? Tem gente que gosta disso aqui Sinceramente, eu acho diferenciado, mano Não sei se eu usaria, mano Mas parece que é mais, né? Mais realista, mano Ó, quando dá F5, inclusive, ó Não sei, cara Mas é opinião pra opinião, né? Vai muito de opinião pra opinião Fechou, né? Cadê? Item Model Vamos colocar normal aqui Chat BG Isso aqui é pra deixar o chat transparente Do jeito que eu gosto também, né, rapaziada? Compact Chat Chat, ou seja Ele vai ficar compactadinho Bonitinho ali o chat, ó Quer ver? Fica bonitinho, ó Tá ligado? Ele compacta ali Se você manda a mesma mensagem Ele manda, é, tipo Tá ligado? A mesma parada ali, tá vendo? E tem... É... Não sei o que é isso aqui Isso aqui é quando dropa, né? É esse negócio que eu queria mostrar, ó Ele deixa bonitinho no chão Olha a animaçãozinha, ó Vou quebrar o bloco, ó Tá vendo? A espada caindo, ó Vou mostrar de novo, ó Agora eu vou mostrar aqui De um pouquinho mais de cima, ó Muito louco essa animação, velho, ó Vou dropar a espada aqui em cima, ó Tá vendo? Fica muito mais real E é uma parada diferenciada, né, velho? Você dropar assim, ó Cara, isso aqui Esse mod é muito perfeito, mano Tá vendo? Os mods aqui já estão perfeitos já, rapaziada O que falta mesmo é a parte de visual Que nem eu falei pra vocês Olha isso, mano O que ficou muito perfeito, mano A queda dessa espada Ficou muito realista, velho Ficou muito top Ah... O que mais? Chuck Animador Não sei o que é isso aqui Não sei Chuck Animador Animator, na verdade Chuck Animator MLG Helper, já Já aparece ali, ó Você está caindo no canto da tela TCP no delay, né Isso aqui é pra tirar o delay do TCP No caso, vai ficar muito mais liso Ficou bonitinho O que mais? Item Viewers Perspective Mode, né Perspective, do jeito que vocês gostam Aquele modelo, né, rapaziada Muita gente gosta do Perspective, né Qual é das pessoas aí, né Você que gosta de usar Perspective Tem aqui também Ok Tem o Time, né Que é a hora que eu estou gravando esse vídeo O IP Status, né O Pack Display A textura que está usando O Mouse Delay Fix, né Isso aqui é pra tirar o Hit Delay Fix Isso aqui é pra tirar o Mouse Delay O Hit Delay Tem o Auto GG também Tem a Scoreboard Que você pode estar ativando Ou desativando E a Mira Você pode estar configurando Do jeito que você quiser, tá ligado? Tá ali, ó Isso aqui ativando Ele vai ficar com a Mira Normal Da textura, né E daí você desativando Ele vai botar aquela Mira lá Que vocês estavam vendo no início do vídeo Mano, até o Bloco Fica muito realista, ó Muito da hora Mano, a espada ficou muito realista, velho Na moral Deixa eu dropar uma picareta aqui também Pra testar, né Vamos aproveitar e testar tudo aqui, ó Olha isso, mano Ficou muito realista, ó Ficou muito realista Acho que aqui essa parte já mostrei, né A parte de menu aqui É onde você pode estar mexendo em configurações Aqui vai ter outras coisas também, ó Aqui algumas explicações básicas Isso aqui é o Mod Chroma Onde você pode estar deixando Chroma Ou seja, todos os mods que vão aparecer na tua tela Vai ser Chroma É, por exemplo, FPS Mode Vai ficar Chroma Bonitinho ali, tá vendo? Vai ficar ali, ó 500 FPS Tá vendo? Bonitinho o Chroma Do jeito que vocês gostam Bom, rapaziada O vídeo de hoje foi isso, cara Tá bem insano o cliente aí Como vocês conseguiram ver Tá bem top Espero de coração que vocês tenham gostado, né, mano Mil e poucos FPS Bem da hora mesmo Então espero de coração que vocês tenham gostado Se inscreva no canal É nóis aí Tamo junto, viu Valeu, é nóis e fui